Segunda-feira é dia de falar de escolha profissional aqui no Banco de Cidade, no quadro Sua Profissão. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a suinocultura, uma especialidade do curso de Medicina Veterinária. Pequenos e fofos ou grandões desse jeito. Emanuele adora estar assim, rodeada pelos porcos. Ela e a colega Nicole se encantaram pela suinocultura durante as aulas práticas da disciplina que faz parte do curso de Medicina Veterinária. É uma das minhas áreas preferidas. O que me encanta na profissão é verificar aqui na prática do início ao final de todo o ciclo de como funciona uma suinocultura. É boa vivência, todo dia é uma coisa diferente que a gente está fazendo aqui, um manejo diferente, sempre aprendendo coisas novas. Elas colocam em prática o que aprendem em sala de aula nesta pocilga que fica na Fazenda Escola da Universidade, em Mata de São João, a cerca de 60 quilômetros de Salvador. Aqui estão mais de 400 animais. Os alunos aprendem o manejo de suínos do nascimento ao abate. Os alunos, eles vêm à fazenda justamente para ver a parte de produção dos suínos, a parte de reprodução, a parte clínica, cirúrgica também. Aqui a gente vê todos os dias, segue o protocolo, mas vê todos os dias um problema diferente que a gente consegue administrar melhor por ter a prática, por estar no dia a dia, ver como é que funciona. Os principais produtos da suinocultura são os cortes in natura, bacon e embutidos, como salame e presuntos. A suinocultura é um dos ramos mais lucrativos da pecuária. O Brasil é o quarto produtor mundial, com mais de 4 milhões de toneladas por ano e também o quarto maior exportador do mundo, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações brasileiras de carne suína tiveram alta de 11,5% em volumes nos oito primeiros meses de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. Um mercado consolidado que precisa cada vez mais de mão de obra qualificada.